Olá, continuamos com a cobertura especial do Prêmio Popeye Brasil, edição de 2023, que tem entre as categorias projetos acadêmicos. E ao meu lado aqui está a vencedora de um troféu aqui nesta tarde, noite, em São Paulo, a Paola Ocuda. Tudo bem, Paola? Bem-vinda. Tudo ótimo. Parabéns, primeiramente, pelo prêmio. A Paola trouxe aqui um projeto, ela é doutora em ciências, trouxe um projeto chamado Aqui a Colar. Explica pra gente um pouquinho o que é esse projeto e como ele se aplica aí a esse setor de marketing e ao varejo como um todo. Com o maior prazer. Esse projeto, ele é um projeto que foi desenvolvido pensando inicialmente sobre o desenvolvimento infantil, mas o mais importante é que foi uma equipe, foi eu como terapeuta ocupacional, mas teve médicos, designers, engenheiros, uma equipe imensa para poder compor tudo isso. E a ideia era pensar naquilo que a gente poderia utilizar dentro tanto do mercado varejista como em qualquer outro lugar para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento. Então, ele é uma placa, basicamente, chegamos ao consenso de uma placa em metal e madeira, em MDF, que ele precisa ser sustentável. Então, a ideia é que essa placa seja utilizada ao longo do processo, dentro do mercado varejista, a ideia é que essa mesma placa possa ser utilizada em diversas outras ideias promocionais ou setores do mercado, com três posições diferentes, que além de ser sustentável, ele pode ser adaptável e favorece a inclusão de pessoas com deficiência. E o mais importante, pensando no desenvolvimento, quando eu falo em supermercado, por exemplo, eu tenho a mãe, vamos pensar num setor infantil, né, do supermercado, que vem crescendo, não sei se vocês repararam, cada vez mais nós temos produtos dentro do setor infantil. Então, dentro do setor infantil, a gente coloca uma ponta de gôndola, os nossos painéis, esses painéis, eles podem ser inclinados, então favorece a entrada da pessoa com deficiência e vai ajudar aquela mãe que levou a criança no supermercado a ter um sossego, vamos dizer assim, um tempo hábil para poder experimentar e olhar aquele produto, porque ao mesmo tempo eu tenho nesse painel ou na ponta de gôndola, uma parte em que os produtos também para a criança podem se tornar brinquedos e brincadeiras que estimulem e dão oportunidade para o desenvolvimento, mas o mais importante, reforça o valor da marca. Então, dentro do setor varejista, você ainda consegue vender a exclusividade dessa ponta de gôndola para uma marca, considerando que essa marca tem que ter um pensamento inovador e diferenciado, porque aí você está falando em desenvolvimento, em acessibilidade, upcycle e mais importante de tudo, que eu acho que é o que as pessoas vêm considerando muito, é a sustentabilidade desse produto dentro do mercado. Uma outra forma, por exemplo, é usar o painel dentro de um hortifruti. A gente vê muito crianças com dificuldades, que não querem experimentar, dificuldades alimentares, e existe um programa chamado Eating by Colors, então você pode usar os painéis para... Você organiza as gôndolas com cores de produtos diversificados, e aí você usa essa ponta da gôndola para trazer experiências sensoriais e oportunidades para que a criança tenha interesse e vontade de experimentar pela cor. Isso é uma das milhares formas que a gente pode utilizar dentro do mercado, sem contar que a gente pode utilizar esse produto dentro de uma loja, dentro de um espaço kids, em restaurantes, em condomínios e assim por diante. Então, a ideia, o que a gente acredita que é inovador nesse produto, e é por isso que ele foi inscrito aqui, é que ele foi não só desenvolvido para o desenvolvimento da criança, mas pensando em que ele possa ser utilizado em diversos contextos, considerando segurança de quem vai estar utilizando, porque existem peças exclusivas, e as oportunidades de desenvolvimento no geral, porque esse produto não é um produto só para crianças, ele é um produto que chama a atenção também de quem é adulto, que dentro da nossa... nós já testamos ele com o público, então ele está em uma fase de revisão, mas o público, juro, é de zero a cem, todo mundo adora, é divertido, é seguro, crianças pulando em cima do produto, agarrando. Então, isso também garante que em nenhum momento a criança ou a pessoa que vai estar visualizando o produto dentro do seu mercado, por exemplo, tenha algum acidente, né? Porque nós prevenimos isso. E você falou de marcas que têm a opção, né, de primeiro se destacar no ponto de venda e depois de... Até condicionando, as pessoas não têm a cabeça também na inovação e tal. E precisam mesmo, porque o consumidor está de olho nessas questões hoje, né? Hoje em dia se fala em inovação, em uso de tecnologias, mas... Sustentabilidade. Sustentabilidade. E olha só, as pessoas falam em uso de tecnologia, mas no final das contas, elas querem muito aquilo que seja acessível. E nem toda oportunidade depende de tecnologias como computadores ou... Porque as pessoas entendem tecnologia como automação, computação. E não, né? A tecnologia, ela, às vezes, você dá um passo... Não é nem dar um passo para trás, mas é você vislumbrar situações diferentes, mas que resgatem condições que hoje são mais difíceis. Ah, e brincar com uma coisa simples, tá? Passar a mão em alguma coisa diferente. Você não tem ideia o quanto isso chama a atenção dos pais e das crianças. Adolescentes. Eu atendo adolescentes na clínica e quando eu mostrei para eles esse produto, até hoje eles ficam loucos. Eles olham aquilo o tempo todo, eles querem. Falaram assim, ah, mas Paola, dá para fazer diferente? O mesmo produto, você pode criar campeonatos ou desafios dentro do seu setor e as crianças conseguem desenvolver algo diferente dentro daquilo. Porque eu já usei o produto, obviamente, há algum tempo. Eu não sou só fã e a pessoa que desenvolveu, mas eu tenho um feedback de pessoas que podem utilizar. E os meus pacientes, eles veem nesse painel a possibilidade de criar coisas novas. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Muito legal, estão aqui hoje e foram premiados por isso, né? Por tudo isso que vocês trouxeram aí. Parabéns mais uma vez, sucesso com o teu projeto. Obrigada. Obrigada de verdade. Paola, aqui uma das premiadas do Prêmio Popeye Brasil 2023. E a gente continua acompanhando a cobertura completa do evento. Você acompanha no nosso portal, mercadeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Obrigada, obrigada.